E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar violões, 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 violão de aço e violão de nylon. Só que antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço especial a todos os membros e apoiadores do canal. A galera que tá sempre ajudando a gente, todos os meses. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você quiser se tornar membro da família Dan ASMR, é só clicar no botão Seja Membro, Seja Membro. E também, se você quiser se tornar um apoiador, se você preferir o Apoia-se, é só verificar e clicar no link do Apoia-se, que está na descrição do vídeo. E antes de mais nada, também, outro grande aviso, uma grande novidade, que é a loja do canal. Temos uma loja de camisetas e canecas, que é a loja Dan Store. Então, essa camiseta que eu tô usando aqui é da loja, olha só. Camiseta ASMR, olha só o detalhe aqui, olha. E temos esta camiseta e outras em diversas cores. Por exemplo, essa aqui também tem em outras cores. Não é só essa cor, tem preta, tem laranja, tem branca, tem diferentes cores. Então, é só você escolher lá a que você mais gosta. E também temos canecas, camisetas anime, camisetas de filmes, temas de seriados também, camisetas de estilo de vida, enfim. É só você procurar lá camisetas ASMR e muito mais. Então, o link está aqui na descrição da loja. E talvez eu coloque na edição aqui também. Vamos ver se eu vou me lembrar. Então, pessoal, sem mais delongas, o vídeo de hoje eu vou falar sobre violões. Recentemente, deu vontade de voltar a tocar violão. Na verdade, eu não toco violão. Eu sou um tecladista, mas curto violão. E resolvi fazer um vídeo para vocês mostrando dois tipos de violões que eu comecei a aprender mais. Sobre violões, porque eu tive que reparar um violão aqui. Que estava parado. Então, eu tive que colocar cordas novas. E também este elemento aqui, ó. Que onde as cordas ficam, né, arroladinhas. Que é a tarraxa aqui, ó. Tive que comprar um desses também, porque o violão estava todo detonado. Isso aqui estava tudo quebrado. E eu meio que restaurei esse violão, né, que esse violão estava encostado, totalmente abandonado, com cordas inadequadas, né. Porque ele é um violão de nylon e ele estava com cordas de aço. Então, eu resolvi comprar cordas e tarraxas e restaurá-lo. E ficou bem legal. É um violão bem simples, vocês podem ver aqui. Ele é acústico, não tem captação. E ele é de nylon. Você vê aqui, ó. É como se você... A cabeça do violão, né. Ele usa tarraxas... É... Abertas. Que é essa tarraxa aberta aqui, ó. Você vê que ela é toda aberta. Toda a engrenagem fica visível, né. Então, geralmente, violões de nylon usam esse tipo de tarraxa. E também o violão de nylon. Uma das diferenças aqui é que o braço, a largura do braço é maior em relação ao violão de aço. E também outra diferença do violão de nylon para o violão de aço é que a tensão das cordas é bem menor. No violão de nylon, enquanto que os de aço a tensão é muito maior, então, logo, o violão que é feito para ser de nylon, ele talvez não suporte bem cordas de aço. Porque a construção do violão de aço, ela é mais, vamos dizer assim, reforçada, né. O violão de aço, ele é mais reforçado para aguentar as tensões altas. Até a própria tarraxa, por exemplo, esse violão estava com cordas de aço. Então, as tarraxas foram danificadas porque elas foram feitas para o violão de nylon. Você vê aqui, ó, essa partezinha branca, ela aguenta a tensão do nylon, não do aço. Então, muita gente vende até na internet violões como esse sendo de aço e inadequado, né, porque esse violão foi feito para ser de nylon. Então, eu aprendi algumas coisas, né, restaurando esse violão e eu também acabei pegando outro violão para restaurar aqui um violão de aço, corda de aço. Então, aqui, você vê que ele tem o... as cordas de nylon, nesse caso aqui, elas estão apenas amarradas aqui, né. Eu fiz um nó aqui, elas não têm uma bolinha, né, que as cordas de aço têm, pelo menos essas cordas de nylon não vieram com bolinha, então a instalação foi assim. E esse violão aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só como ele é simples. E ele é bem legal, gosto dessa cor, é a cor que passou a chamar de natural. E o som do violão de nylon, ele é um som mais, como eu posso dizer, mais suave, vamos dizer assim, ele é mais, menos agudo, né. Mas também é um som que não tem muito brilho, pelo menos. Se você não estiver tocando com um violão top de linha, com cordas muito boas, né. Então, esse aqui é um violão simples, com cordas simples também, com ordenamento barato. Bom, então, eu vou no final do vídeo fazer a... Tocar com esses dois violões... Não, acho que eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês aqui, antes de pegar o de aço. Eu vou fazer um som bem rápido aqui com as cordas de nylon, depois eu vou fazer um som com o violão de cordas de aço, para vocês perceberem a diferença. Aqui, eu vou tentar posicionar o microfone aqui, para pegar melhor aqui. Então, vou fazer uma... Vou ajustar aqui o microfone para vocês ouvirem bem. O que vocês estão ouvindo aí? Eu vou fazer um som do que vocês ouvirem bem. Então, vou ter que pegar duas vezes. Amém. Deu pra ouvir a diferença? Quer dizer, deu pra ouvir o de nylon. Vou pegar o de aço pra vocês verem. Ouvirem a diferença. Deixa eu posicionar aqui o de nylon. Pronto, então vou pegar aqui o de aço. E vou logo tocar pra vocês perceberem a diferença dos timbres. Que são bem distintos. Vou colocar aqui o microfone. Eu vou pegar aqui. Vamos! Vamos! Amém. Desculpa aí porque eu não sei tocar muito bem. Então, este é o violão de aço. Ele, coincidentemente, é a mesma cor. Quer dizer, o corpo dele tem um formato até parecido e são de marcas diferentes. Então, este aqui, você vê que a cabeça dele é diferente, né? Você vê que as tarraxas não são daquele tipo aberta, é um tipo fechada, que a pessoa chama de blindada. Então, ela tem... A engrenagem dela fica aqui, né? Dentro dessas caixinhas aí. Então, você não vê as engrenagens como o outro violão. Aqui as engrenagens, vamos dizer assim, né? Onde fica... Essa parte, esqueci o nome, que afina, né? Enfim, eu não sei muito bem sobre os nomes das partes do violão, mas é só para mostrar a vocês a diferença, né? O timbre e como é diferente. Então, aqui a tensão dessa corda, das cordas de aço é uma tensão muito maior. Então, você não vai, enfim, se sentir muito confortável se você for um iniciante. Se estiver aprendendo hoje, começando hoje, você talvez se sinta mais confortável tocando de nylon. Por isso que muita gente recomenda que os iniciantes toquem, né? Então, comecem tocando em violão índice de nylon porque as cordas são mais suaves, são mais agradáveis de serem tocadas do que aqui. Com o tempo você vai ficando com os dedos doloridos, né? Porque as cordas são mais, vamos dizer, mais finas, né? Você vê que essas daqui são mais finas e a tensão daqui é maior. Então, fica talvez desconfortável, mas para quem está acostumado, não tem problema. Eu, particularmente, prefiro o timbre do violão de aço porque, na minha opinião, ele tem mais brilho, tem mais... Enfim, é mais bonito, eu acho. Mas o de nylon também é bonito. Se você for dedilhar, por exemplo, se for fazer música clássica, né? Tanto que o violão clássico, ele é de nylon, né? O pessoal usa muito o violão de nylon e os instrumentistas que fazem solo de violão, eles usam o de nylon, né? Porque, enfim, eu não sei porque, mas talvez porque seja mais fácil de dedilhar, né? Bom, enquanto que o violão de aço, ele é mais usado para você fazer base, né? Fazer harmonia, né? E também dá para fazer solo, é claro, né? Mas de nylon o pessoal gosta mais, talvez, pelo timbre mais clássico, não sei. Bom, então, aqui, esse é o violão de aço. Esse aqui, ele tem uma captação, né? Que aqui é o chamado de o equalizador, né? Que tem aqui em cima, tem um botão de verificar a bateria, né? O volume dele também, se você for ligar ele no sistema de som. E é isso aí, praticamente a diferença, né? O braço desse aqui é mais estreito em relação ao outro, né? Um pouquinho mais estreito. Enfim, talvez essa distância aqui, né? Seja um pouco diferente também. Eu acho. Não medi para ver. Eu coloquei os dois violões assim, meio que lado a lado. E o violão de nylon, ele é um pouquinho maior, um pouco mais alto. Mas assim, em termos de tamanho, esse aqui, ele é mais estreita. A caixa dele, né? Esse aqui, ó. Você vê que a altura, vamos dizer assim. Da caixa do outro, é maior. E, bom, existem a possibilidade de você colocar uma corda de nylon aqui. Mas é claro que ele não foi feito para isso. Então, o ideal é que sejam cordas de nylon de tensão alta, né? Para ficar legal, né? Para ficar legal, né? Para ficar aquele som meio abafado, né? E também, um detalhe, que o violão de aço, ele tem um timbre diferente, né? Como vocês já ouviram. Além disso, o som dele é mais alto, né? O volume é mais alto. Se você for tocando o violão de aço, você vai perceber que... É como se ele tivesse mais volume. Você tocando... Enfim, fazendo qualquer coisa nele, assim. Tocando um ritmo ou fazendo solo. O violão de nylon, ele tem um... Um volume mais baixo. Então, às vezes... É... Para quem vai fazer música, assim. Levar o violão para tocar entre amigos, né? Talvez... Ou então, se não vai ligar em uma caixa de som e vai fazer algum... Sim, alguma apresentação. O ideal é o violão de aço. Porque o som dele... Tem um volume maior. Um volume mais... Alto. E dá para... Você tocar sem precisar de uma caixa de som. Fazer até um show, uma apresentação. Para um público pequeno. Para tocar em uma praça, sei lá. Alguma coisa assim. Então... Esse aqui é o mais indicado. Já ouviram de nylon. O som dele é mais baixo. Timbre bem... Mas... Menos pronunciado. Vamos dizer assim. Timbre menos pronunciado. Volume mais baixo. Bom... Então... Essa... Essas são as diferenças básicas, né? O violão de nylon e o violão de aço. Esse aqui, curiosamente, ele não tem... Um... Umas bolinhas, né? Assim... Os botões que você coloca as cordas dele. O modo de colocar cordas é bem parecido com o violão de nylon. Mas ele... O de aço, ele tem... Um dispositivo diferente aqui para colocar cordas. Bom... Então, acho que é isso o vídeo de hoje, né? Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. Esse violão, ele está meio detonado aqui. Ah... Enfim... É um violão... Mais para... Tocar em casa mesmo. Não tem... Tanto que a captação não está funcionando, né? Está até detonado. Esse violão não estava detonado. Eu... Tentei... Reformá-lo. Vamos dizer... Em casa mesmo. Coloquei cordas, né? Ajeitei algumas coisas aí. Está funcionando. Mas... É isso aí. Lembrando... Que... Temos... Camisetas ASMR. Para quem... Quiser adquirir essa camiseta. Que eu estou usando aqui. Diferentes cores. É só... Conferir o link da loja. Que está aqui na descrição do vídeo. E... Comprando na loja. Dan Store. 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 Bom... Eu acho que por hoje é só. É... Obrigado por acompanhar esse vídeo. Se você... Curtiu... O vídeo. Se o vídeo está legal. Se você gostou. Não esqueça de deixar o like. E também... Comentar. Se você chegou até o final do vídeo. Comentar. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Alguma coisa aqui. Tocar violão é bom. Tocar violão é bom. Tocar violão é bom. Então se você chegou até aqui. Comenta. Para ajudar. No engajamento. E... No algoritmo. Do YouTube. Para... Fazer com que esse vídeo. Seja recomendado. Para mais pessoas. Também. Também. Se você chegou aqui. E assistiu até agora. Então. Por que não se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. E... Bom. Basicamente é isso. Até a próxima. 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 Se você já não... Entendia. O que é ASMR. Tem um vídeo que eu fiz. Explicando o que é ASMR. E... Esse vídeo. É bem legal. Porque ele conta também. A história do ASMR. Então. Se você chegou até aqui. E acha estranho. Não sabe o que é ASMR. Que tipo de vídeo é esse. Então. Até. Procura no canal. Por esse vídeo. A história do ASMR. E o que é o ASMR Então é isso aí Eu vou continuar fazendo sons aqui Enquanto você dorme Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Toma bem, toma bem Se você vai dormir Toma bem, toma bem Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Boa noite Boa noite